Have a holly jolly Christmas, it's the best time of the year. A melhor cidade para o Natal. Bem-vindo a Riverton. Riverton está pronta para a competição manual do Espírito Natal. Riverton comemora a quinta vitória seguida. Cidade dividida. Será que Riverton virou a Rivalândia? Riverton vota a favor da divisão. Riverton. West Riverton, East Riverton. Leste versus Oeste. A rivalidade de Riverton cresce. 50º aniversário da competição natalina. Leste versus Oeste mais uma vez. Christmas, it's the best time of the year. 50ª competição anual do Espírito Natalino em New Hampshire. Mãe? Pai? O que estão fazendo aqui? Bom dia. Viemos buscar um pouco da alegria do Natal. Ah. Eu sei que faltam só três semanas para o Natal, mas parece que é Natal só quando compramos alguns biscoitos de Natal de Reina da Carla. Ah, eu ia comprar alguns agora. Tá o pai, tá o filho. Na verdade, não são para mim. A Stratford Candle vai fazer a cerimônia de abertura da competição do Espírito Natalino. E eu fiquei sabendo que o dono é uma formiguinha. Ah. Nos vemos amanhã para decorar a residência do prefeito? Mãe, sério. O Oeste Riverton não é grande o bastante para ter uma residência. É só a minha casa. Mas ela não tem que ser decorada na primeira rodada da competição? Pode chamar do que quiser. Sim. Sim, os voluntários vão chegar amanhã bem cedo. Terá mais biscoitos? Oh, e que ignora ele? A Oeste Riverton vai vencer este ano. É isso mesmo. A vela da Stratford Candle vai ser batizada em homenagem à nossa cidade. Pinheiro Oeste Riverton. Não. Bengala Doce. Peço uma vela de Bengala Doce. Ah, eu adoro participar para ver qual cidade vai vencer. E este ano seremos nós. Está no papo. Sabe, se este Riverton não tivesse chegado à última rodada no ano passado... Por favor, não me lembre. Ah, ainda dói, né? Não. A prefeita deles me lembra disso a toda hora. Eu acho que a Sarah é a pessoa mais competitiva que eu já conhecia. Ela é assim desde que a gente era pequeno. Eu acho que ela diz a mesma coisa sobre você. Eu não sou competitivo. Eu... Sou um entusiasta. É. Eu amo essa cidade, amo as pessoas, amo a competição, porque... Bom, porque é como celebramos todos os anos. Esse é o espírito natalino. E eu vou amar quando derrotarmos este Riverton este ano. Isso. Biscoitos. Até mais, filho. Tá legal. Foi, prefeito. Obrigada, Sarah. Trisha, eu que agradeço. Esses biscoitos de bonecos de neve são muito mais fofos do que os de Hannah de West Riverton. Ah, que bom, porque a gente tem que fazer de tudo para superar eles e vencer esse ano. Amanhã de manhã vamos começar a decorar a residência da prefeita. Quer dizer, a nossa casa? Sim, mas vamos deixar ela especular. E poderia ser diferente com você como prefeita? Não. Obrigada. Tchau, Justin. Tchau. Até mais. Então, mãe, você já pensou no que você vai querer de Natal? Querido, eu vou adorar o que você me der. Isso não ajuda. Tudo bem? Oi. Olá. Bom, você pode fazer alguma coisa como os bonecos de neve que você pintou naquele ano. Eu tinha 5 anos, agora eu tenho 14, mãe. Tá bom, tudo bem. Bom, eu tô precisando de um carro novo. Que tal um carro novo? Você teria que aumentar para valer a minha mesada. Pai, a mamãe quer que eu compre um carro novo para ela de Natal. Sério? Bom, ela devia colocar isso na cartinha para o Papai Noel. Bom dia. Oi. A gente vai ao restaurante do Enzo hoje à noite. Quer ir com a gente? Olha só, hoje à noite eu não posso, amigão. Além de eu, marcamos de sair. Mas eu e você passaremos a tarde inteira juntos amanhã depois da aula. O que vocês vão fazer? Vamos ajudar a decorar a casa do prefeito de West Riverton. Frank, você tá ajudando o Leão? Sarah, qual é? Você tem que deixar essa rivalidade pra lá. É, qual é? O importante no Natal é a união. Sabe, boa vontade com os homens. Sim, é claro que é. Com certeza vamos fazer isso. Depois de vencer. Tá legal. Falando em alegria, Natalina, vamos para a escola. Tá, tchau. Me dá um abraço. Esse é o meu garoto. Até mais. Ladrãozinho. Viu, Graciela? Muito obrigado a todos pela presença, foi incrível. Nós precisamos de mais luzes. Pra árvore? Não, pra minha casa, pra competição. Quando a gente acender aquelas luzes, a Costa Leste inteira tem que sofrer uma queda de energia. A gente só tem orçamento suficiente pra, talvez, queimar os fusíveis em New Hampshire e partes do Maine. Mas a gente pode ir naquela loja enorme de produtos natalinos na rodovia 40. Eles dão descontão. Não, Kendall. Você é presidente do conselho municipal. Você tem que aprender a delegar. Você decorou aquela árvore sozinho. É, mas eu vi que a Sarah comprou pra prefeitura de East Riverton e a nossa é muito melhor. Eu tenho que ir, senão eu vou perder a cerimônia de abertura. Você disse que queria comprar bolo de frutas na cafeteria também. Isso, obrigado. Sabe, eu tenho certeza de que a Sarah vai usar muitas luzes pra decorar a casa dela. Eu vou ver o orçamento. Quem precisa de limpa-neve, né? Prefeitura de East Riverton E aí, eu... eu amei isso. Nós podemos colocar na lareira da sua casa e fazer um concerto pros jurados quando eles entrarem. É perfeito. Isso resolve o que vamos fazer pra primeira rodada da competição. Se chegarmos a segunda... Quando chegarmos a segunda rodada? Nós já encomendamos tudo pra feirinha de Natal na prefeitura, o que, por sinal, foi uma excelente ideia. O foco é mostrar o lado divertido do Natal em East Riverton. E tem algo mais divertido do que brincadeiras. Eu sinto que nós vamos vencer. Acha que o vencedor vai receber o novo centro de distribuição? Não faz parte do prêmio, mas eu acho que é uma possibilidade. O dono da empresa ama o Natal. A cidade vencedora pode sair na frente. E nós temos aquele terreno enorme, perto do antigo moinho, que seria perfeito. Bom, dedos cruzados. É. Você não disse que queria parar e tomar um café antes de ir pra cerimônia? Ah, sim. Obrigada. Cafeteria de Riverton Sarah? Liam? Pegou tudo o que precisa pra cerimônia na Stretch Court Candle? Ah, sim. Tudo pronto. Obrigado. Tudo certo com você? Não poderia estar melhor. Até mais tarde. Ah, você primeiro. Ah, não, não, não. Você primeiro. Por favor, eu insisto. Não, não. Pode entrar. Por favor. Dá pra um de vocês entrar primeiro? Tá vindo um vento frio. Vai dar certo? Bom, quanto mais juntarmos os dois, mais terão que ser legais um com o outro. Talvez finalmente dê certo. Facilitaria muito o meu trabalho. Ah, isso facilitaria tanto a minha vida. Ai, tá muito frio pra esse papo de você entrar primeiro hoje. É que eu não só tava tentando. É, eu sei o que vocês estavam só tentando e o que estavam fazendo. Conheço todos os truquezinhos. Você não sabe tudo sobre nós. A gente não é tão previsível. Pode me dar um café com... Leite e balas de hortelã? Gemada com café. Então, pronto pra competição do espírito natalino? Ah, pronto pra vencer? Ah, com certeza. Este Riverton chegou à última rodada no ano passado. West Riverton vai chegar muito mais longe do que isso. Na verdade, nós vamos receber o centro de distribuição também. Não é, Maureen? A Maureen tá do nosso lado. Oh, não. A Maureen não tá do lado de ninguém. Eu moro fora dos limites das duas cidades e essa cafeteria é a Suíça. Foi o único jeito de não fechar. Ficando na fronteira entre as duas cidades. E se vocês dois não pararem, ninguém vai levar um dos meus bolos de frutas de Natal. Você não pode fazer isso. É tradição. É o melhor bolo de frutas do mundo, Maureen. Pelo menos nisso, a gente concorda. Ah, eu nunca faria isso com vocês. Além do que, faz parte do espírito natalino compartilhar e ajudar o próximo, não é? Sim. É claro que é. Vocês não têm cidades pra comandar? Obrigado, Maureen. Tchau, Maureen. Tchau. Você primeiro. Ah, por favor. Eu insisto. Tchau, Maureen. Os vencedores do ano passado e de vários anos anteriores... Doberlake. Bem-vindos à competição do espírito natalino de Stratford Candle. A finalista do ano passado, Esty Riverton. Bem-vindos à competição. Nossos bons amigos de Riverton, bem-vindos à competição. Legal. Prontinho. E a última inscrita. Damos as boas-vindas a West Riverton. Bem-vindos à competição. Obrigado. Boa sorte. Obrigado. Então foram 28 inscritos oficiais. Nos últimos 50 anos, a competição do espírito de natal de New Hampshire se tornou uma amada tradição. E sim, vendemos muitas velas por causa disso. Mas é muito mais do que isso. É uma tradição que une as comunidades. Então a competição vai funcionar da seguinte forma. Primeira rodada. Decorem a residência do prefeito. Aí nossos amados jurados vão reduzir para 10 cidades. Que vão seguir para a segunda rodada. Onde vocês devem fazer algo que mostre como o natal pode ser divertido. Aí as três principais cidades vão para a terceira e última rodada. Em que devem organizar uma reunião que mostre o que o natal significa para a comunidade. Vou anunciar a vencedora em 23 de dezembro. E ela receberá a nossa vela do 50º aniversário que será batizada em homenagem à cidade. Além de um prêmio em dinheiro para o departamento de parques e recriação. E o direito de se gabar do título da cidade de New Hampshire com mais espírito natalino. Não tem nada desse sentido. E o centro de distribuição que você quer construir, a cidade vencedora, também vai receber isso? Não oficialmente. Mas eu admito que as qualidades que os jurados procuram, forte senso de comunidade, vizinhos trabalhando juntos em prol do bem comum, são as qualidades que eu vou procurar quando tomar a minha decisão sobre onde vamos expandir. Muito obrigado a todos e tenham um feliz natal. Papai Noel, oi. Ah, oi. John, oi. Feliz Natal. Liam, bom ver você de novo. É bom ter você na competição novamente, Estil. Ah, muito obrigado. Claro, isso é o que eu acho que é. Eu me lembrei do quanto você ama os nossos biscoitos natalinos de rena, então. Mas não tanto quanto vai adorar os nossos biscoitos de boneco de neve. Ah, eu vou amar os dois. Essa é um jeito de parabenizar pelo aniversário de 50 anos da competição. É, pois é. Quando começamos, só cinco cidades participaram. É quase uma tradição tão forte quanto as suas velas de Natal, que, por sinal, a minha família ama. Ah, a minha também. Na verdade, o meu pai pediu uma vela com cheiro de bengala doce para quando vencermos a competição desse ano. Ah, por favor, não vamos nos precipitar ali. É claro. Bom, se me dão licença, eu tenho trabalho para fazer. Ah, sim. É claro. Oh, claro, mas é claro. Obrigada, John. Obrigado. Como vai? Tudo bem? Olá. Ah, você é bom demais, não é? Restaurante Pizza Pasta. Prefeito Clark, a família Clark inteira. Feliz Natal. Eu não esperava vocês essa noite. Ah, Kendall disse que fez uma reserva. Enzo, eu não sei como é que você consegue. Você se supera a cada ano. Eu acho que você se superou de novo. O que eu posso fazer? Eu gosto de Natal. Só um pouquinho. Ah, só um pouquinho. Olha, espero que sejam com fome. Eu recomendo o Feliz Fittuccine ou... Estamos fazendo a nossa árvore de Natal de pizza de novo esse ano. Ah, e tem como recusar isso? Vamos. Ainda tem uma mesa. Prefeita Reed, bem-vinda. Ah, oi, Enzo. Oi. Aqui tá lindo. Liam. Sarah. Ben, Kenton, que prazer em ver vocês. Prazer em te ver, Sarah. Lembram do Justin? Ah, claro. Olha como ele é lindo. Ah, obrigado, senhora Clark. Enzo, me diz que você tá fazendo árvore de Natal de pizza esse ano. É claro. Mas eu ia acomodar o prefeito Clark e a gente só tem uma mesa. Pode demorar um pouco. Ah, o Ieio nos disse pra virmos hoje, mas tudo bem, a gente pode pedir pra viagem. Ah, não, não. Não seja boba. Sente-se conosco. Ah, pai. Que isso? Eu acho que ela não quer. Não, não queremos atrapalhar. Eles não querem atrapalhar, então. Não atrapalhe ninguém. Quanto mais, melhor. Principalmente nessa época do ano. Enzo, nos mostre a mesa. Você primeiro. Obrigada. E já que o Ilian não conseguiu, a sua mãe disse que ela cantaria aquela parte. Quantos anos eles tinham? Mais ou menos a sua idade, eu acho. Eu podia ter cantado. Querido, era ó noite santa. Um cantor de ópera tem dificuldade pra alcançar essas notas. Ter ouvido ele tentando ensaiar no quarto. Na primeira vez, a gente achou que ele estava sendo atacado por um animal selvagem. A gente pode conversar sobre outra coisa? Então, mãe, você cantou? Você canta e fica cantando o tempo todo. Deve ter sido demais. Justin, isso já faz muito tempo. O importante é que ela tentou. Bom, vocês eram muito amigos naquela época, né? Você tá brincando? Eles competiam em tudo. Conselho estudantil, clube de debate, inscrições na faculdade. E agora que os dois são prefeitos, é sempre qual cidade vai ganhar o quê? Não somos tão ruins. Somos só apaixonados pelas nossas cidades e as pessoas que vivem nelas. Isso é verdade. E quando nós ganharmos a competição esse ano... Pai, será uma surpresa. Então, prefeito Clark, o meu pai te contou que eu vou te ajudar a decorar esse ano? Ele contou e temos muita sorte de ter você lá. Mas eu devo admitir, eu tô um pouco surpreso da sua mãe não ter achado isso... Sei lá, conflito de interesses? Não, não tem nenhum problema. Contanto que você não conte nada o que a East Riverton tá fazendo. E o que acontece em West Riverton, fica em West Riverton. Sabe, Leon, eu tava pensando sobre aquele problema que precisamos discutir. Que problema? É, aquele problema... E você quer falar sobre isso agora? Olha, eu até queria, mas pode ficar pra amanhã. Às nove da manhã, na próxima? Claro, com certeza. Ótimo. Justin, a sua mãe já te contou a história de quando ela e o Leon tentaram convencer o governador a apresentar as inaugurações das árvores de Natal? Bom dia. Bom dia. Por que estamos conversando aqui? Menos testemunhas? Território neutro. Metade em cada cidade. Na verdade, o meu lado da praça é três metros mais largo do que o seu. Você tá mesmo tentando me irritar, não é? Tá funcionando? Não. Eu queria falar sobre o Justin, já que ele vai trabalhar com o Frank na sua casa. Eu queria ter certeza de que ele não vai ser arrastado e cair nisso. Nisso? Nós. Nosso espírito competitivo. Sarah, qual é? Eu nunca envolveria o Justin nisso. Obrigada. Então, dito isso, quando o S. Riverton vencer a competição do espírito natalino, eu pretendo não deixar você esquecer que foi com a ajuda do seu filho. E quando você perder pra este Riverton, eu vou usar isso como exemplo pra mostrar pro Justin que vencer não é tudo. Então, o que planejou pra segunda rodada? Eu não sei. E você, o que vai fazer? Nenhuma palhinha? É... Eles querem que eu me vista de Papai Noel. Eu pagaria pra ver isso. Bom, você é bem-vinda. Eu vou guardar um lugar pra você. Tá bom, então. E nós faremos o mesmo pra você no nosso. Eu acho bem justo você se vestir de Mamãe Noel. Tá. Eu aceito. Vai ser divertido. Quer deixar isso um pouco mais interessante? Como assim? Se um de nós vencer, o prefeito perdedor tem que dar uma festa em homenagem ao vencedor. Que tal, em vez disso, um bom jantar? Ah, você quer jantar comigo? Não fica se achando. Que vença o melhor prefeito. Que vença a melhor cidade. Com licença, prefeito Clark. Ah, o senhor me faria um favor? Ah, claro, Justin. Manda. Bom, eu tô pensando no que dá de Natal pra minha mãe e... Já que você conhece ela tem tanto tempo, eu fiquei pensando se você tem alguma ideia do que ela poderia gostar. Ah, você perguntou pro seu pai? Ah, sua mãe e seu pai são muito amigos? Não, não, não. Ele não gostou das minhas sugestões. Bom, eu tava pensando em alguma coisa que um prefeito gostaria. Além disso, o papai me disse que você só virou prefeito por causa da mamãe. Bom, mais ou menos. A sua mãe, seu pai e eu concorremos à presidente da turma no primeiro ano e eu venci. Eu só fiz isso pra impressionar sua mãe, mas ela não gostou de perder. Não, ela não gostou. Mas sabe, foi engraçado porque ela expressou isso me incentivando a dar o meu melhor. Ela me ensinou o que significava estar no serviço público, tanto que quando seu pai e eu fomos pra faculdade, eu estudei ciência política. Aí descobrimos que Riverton tinha sido dividido em duas cidades e que procuravam pessoas pra trabalhar na nova prefeitura. E o resto é história. Eu só não entendi por que virou East e West Riverton. Bom, sabe, não foi só por um motivo, foram desacordos sobre tributação e zoneamento, mas no final foi porque as pessoas tinham ideias diferentes do que elas achavam que Riverton deveria ser. Mas as duas cidades são tão parecidas, elas parecem gêmeas. Eu, eu não sei não. Mas você gosta de ser prefeito? Ah, eu amo. É, a mamãe também adora ser prefeito. Eu tenho certeza disso. Ela também é boa nisso. Mas se você contar pra ela que eu disse isso, eu vou negar. Tá bom, eu não vou contar pra ela. Tá bom. Mas você me avisa se pensar em alguma coisa que ela pode querer de Natal? Com certeza. Prefeitura de West Riverton Sabe, a gente devia ter deixado tudo isso na minha casa. Não dá. Reunião de orçamento em 20 minutos. Ah, é. Sabe, se a gente conseguir o centro de distribuição da Stratford Candle, a nossa cidade vai ter uma fonte de receita nova gigantesca. Ah, as coisas já estão indo bem, a cidade vai bem. É, mas é o meu trabalho garantir que ela vá muito melhor. Leon, você não tem que provar nada. Os cidadãos dessa cidade sabem o tempo e energia que você dedica como prefeito. Não tem nenhum lugar que eu prefira estar ou qualquer coisa que eu prefira fazer. Sabe, a nossa cidade é a cara do Natal. É, ela é. Mas ainda tem reunião de orçamento. O que estamos esquecendo? Os jurados chegam amanhã. Já repassamos tudo. Vamos para a segunda rodada. Eu queria muito saber o que o Leon está fazendo na casa dele. O Justin não mandou nenhuma foto? Não, ele não é nosso espião. E quem é? A gente devia ter um. Eu não mandaria alguém para espiar pelas janelas e ver o que eles estão fazendo. Bom, eu mesma faria isso. Vamos. Ah, espera. O quê? Não é espionagem. É preocupação maternal. Quero ter certeza de que ele está bem. Viu? É por isso que você é a prefeita. Você ouviu o que eles disseram? Não muito. Eu estava tentando inventar uma desculpa para estarmos atrás dessa cerca segurando esse binóculo. Observando pássaros. Ah, é. Essa é ótima. Acho que ela disse alguma coisa sobre ver o Justin. Ah. Peraí, o Justin está na minha casa. Viu alguma coisa? Ainda não. Precisamos chegar mais perto. Sabe, a maioria das pessoas toca a campainha. Oi, que bom te ver aqui. É, na frente da minha casa? Que coisa. Vocês dois estávamos espionando? Não. Não. Procurando o Justin. Eu estava procurando o Justin. Justin? Está bem. A gente saiu daqui tem uns 20 minutos, né? É. Vocês saíram? Uhum. E para onde foram com binóculos? Ver pássaros. Estávamos observando pássaros. Sério? Uhum. E viu algum interessante nas árvores da minha casa? Olha, amanhã e a avaliação, eu não sei você, mas temos que fazer muita coisa. Nós podemos concordar em esquecer que tudo isso aconteceu? Chega de espionar um ao outro. Faremos uma disputa limpa. É, eu posso fazer isso. A ideia foi da Kendall. O Yeo me incentivou a fazer isso. Você viu o fogo antes deles jogarem a gente nele? Não. Aham. Combinado. Eu vou para aí o mais rápido que puder, senhora Murphy. Está legal. Tchau. Está tudo bem? Não com o quadro de luz da senhora Murphy. Eu preciso dar um pulo lá para ver se consigo descobrir qual é o problema. Justin, pegou suas coisas? Eu te deixo no gabinete da sua mãe no caminho. Se estiver com pressa, eu levo. Ah, a gente pode procurar um presente para minha mãe no caminho? Sim, claro. Por que não? Ótimo. Ah, valeu, Leanne. Eu te vejo de manhã, tá, amigão? Eu te amo. Até mais, Kevin. Não tem nada. Tá legal? Vamos às compras. Legal. Vamos embora. Acha que ela ia gostar de um relógio? Não. Ela tem aquele que foi presente da mãe dela. Ela usa desde o ensino médio. Uau. Você conhece ela bem mesmo. Não, na verdade não. Eu conhecia. Ah, agora eu só a vejo em um evento ou outro de trabalho. E quando tem uma tempestade de neve bem forte. Como assim? Bom, a praça é dividida em duas cidades e passa um caminho bem no meio dela, que nós também dividimos e... Toda vez que tem uma tempestade de neve forte, a gente tem que decidir quem vai tirar a neve. E como vocês fazem isso? Ficaria surpreso com quanta coisa é decidida na sorte por aqui. Olha, mesmo assim, valeu pela ajuda. Eu quero que o presente dela seja bem legal esse ano, sabe? Ah, Justin, os presentes de Natal não precisam ser grandes para serem significativos. Às vezes, os mais chamativos são os menos usados. Eu sei que parece estranho, mas... Às vezes, as pequenas coisas são as que mais importam. Prefeitura de East Riverton Oi, mãe. Ah, oi, querido. Eu tô quase terminando aqui. Liam? Oi. Oi. Frank recebeu uma chamada de emergência e eu... me ofereci pra deixar o Justin aqui. Ah... Ah... Bom, obrigada. Eu agradeço. O que tem pra jantar? Isso vai depender do grau de bagunça que tá na cozinha com todos aqueles enfeites. Tá legal. Eu posso pegar uns cardápios na mesa do Yale, só por precaução. Valeu, prefeito Clark. Claro, pode contar comigo. Quero uma... Não, eu consigo. Não, espera aí, eu... Pra quem é tudo isso? Pra as pessoas que ajudaram na competição. Só uns presentinhos de agradecimento, barra Natal. Eu ando tão ocupada que... Só consegui embrulhar agora. É, eu passo por isso também. Como consegue dar conta de tudo? Quem disse que eu dou? Sei lá, eu acho que é tudo questão de perspectiva. Se certifique de que as tarefas no topo da sua lista são as mais importantes. Obrigada. Obrigada. Disponha. Ah, e... Boa sorte amanhã. Igualmente. Tchau. Que tipo de árvore, querida? Eu adoraria uma verdinha. Feliz Natal, pessoal. Eu posso mostrar algumas árvores? Mãe, pai! Olha aqui! Tá ficando tarde. Eu tô assistindo um filme de Natal. Vem assistir comigo. A competição começa amanhã. Eu tenho tanta coisa pra fazer que eu nem sei por onde... Eu vou assistir com você, mocinho. Tá legal. Passa essa pipoca pra cá. Ah, gostoso. Que delícia. Como tá o chocolate quente? Mãe, tá perfeito. Tá delicioso, Catherine. É, os jurados vão adorar. Com certeza nós vamos vencer. Ah, e você diz isso todo ano e ainda não ganhamos. Ah, acho que chegou a hora. É, isso aí... Apoiada. Não existe hoje uma casa de prefeito mais alegre do que a de West Riverton. Hum. 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 Ah, eu amei muito isso. É, eles são únicos mesmo. Bom, nós ainda temos um tempinho até os jurados chegarem aqui. East e West Riverton são as duas últimas paradas da primeira rodada. Ai. Eu queria que eles nos visitassem por último. Eles vão ficar tão maravilhados com o que a gente fez que nem vão notar a West Riverton. Depois de todos esses anos, eu aprendi a nunca subestimar o Lian. Se nós dois passarmos para a próxima rodada, vai ficar ainda mais difícil chegar, afinal, nós vamos ter que fazer todo o possível na feirinha de Natal. Só faltam algumas horas, não é? Uhum. Eu preciso de uma distração. Boa ideia. Cafeteria de Riverton. Eu quero outro. Você já pediu dois. Não acha que já deu? Preciso de toda a energia possível. Não diga que eu não avisei. Não vou dizer uma palavra. Cara esperto. Nervosa? Não. Só com fome. E você? Nada. Maureen, me dá uma fatia de bolo de frutas, por favor. Se tiver sobrado. Então, tá pronto para os jurados? Ah, super pronto. Tá brincando? É, nós também. Vamos arrasar. Ah, nós também. Se quiser, pode participar quando os jurados forem nos avaliar. Por quê? É o que os vizinhos fazem. Ah, tá bom. Eu vou estar lá. E você também. Tá convidado, se quiser. Claro, ótimo. Vai ser ótimo. Vai ser muito bom. Muito bom. É, a gente também. Nunca estive tão pronto para alguma coisa em toda a minha vida. Se olharem bem, podem ver os nossos bonecos de neve representarem uma típica família dessa cidade. Nossa, que coisa linda. Especialmente na época do Natal. Devemos ter feito isso. Vai dar tudo certo. Para me acompanhar, nós temos algumas surpresas especiais lá dentro. Vamos nos preparar para a chegada dos jurados na sua casa. Tá? Tá bom. Eu só... Vamos. Com licença. Muito obrigado pela visita. Podem entrar. Minha nossa, olha. Olha isso, jurados. Ah, eu amei isso. Bem-vindos. Bem-vindos. Obrigada. Obrigada. Fiquem à vontade para dar uma olhada. Divirtam-se. E não deixem de visitar a cozinha onde tem uma cidra de maçã quentinha para todos. Ah, obrigado. Aproveitem. John, obrigada por vir. Ah, tá brincando. Apesar de não ser jurado, eu adoro acompanhar as visitas. Só assim parece mesmo que é Natal. Conhece meu filho Justin? Eu acho que nos conhecemos no ano passado. É um prazer, Sr. Gibson. Igualmente, Justin. Olha como você tá alta. Dá pra ver que você tá muito orgulhoso de tudo que vocês fizeram aqui. Na verdade, ele trabalhou em West Riverton este ano. Sério? É, eu sei que não é muito comum. Não, não, não. Eu acho maravilhoso. Nada mais mostra o espírito natalino do que ajudar o seu vizinho. Eu concordo. Talvez você queira dizer isso aos jurados. Imagina. Boa sorte, Sarah. Bom te ver, Justin. Tchau. Tchau. A cidra tá lá, né? Claro, está logo ali. Obrigado. Muito obrigado a todos por terem vindo a West Riverton. Eu sei que todos na cidade estão muito animados com a presença de vocês aqui. Eu gostaria de dar as boas-vindas pessoalmente na residência do prefeito. Mas parece que está faltando alguma coisa. O que está faltando? Devemos ter usado mais luzes. Não se preocupe com isso. Antes de entrar, eu gostaria de mostrar mais uma coisa para vocês. Eu tenho certeza de que vocês nunca viram nada igual. Que lindo! Obrigada. Você estava dizendo? É a mais bonita, né? É a mais bonita, né? É a mais bonita. Ai, que lindo. Eu acho que você está aqui. Então... Por que está aqui? Eu só... Estou nervosa com o resultado. É, eu também. Parece que estou revivendo o concurso de soletração do Natal. Quase me esqueci desse concurso. A gente tinha o quê? Dez? Onze. Qual era a sua palavra? Ah. É... Incenso. E a sua? Mirra. Eu nunca entendi direito por que os Reis Magos não deram, tipo, um suéter ou sei lá. Sarah! Acabaram de ligar. Conseguimos. Passamos para a segunda rodada. Sério? É. Meus parabéns. Obrigada. Talvez também receba boas notícias. É. Kendall? Nós conseguimos. Conseguimos? O quê? Passamos para a segunda rodada? Sim. Ai, meu Deus. Você me assustou. Nós conseguimos. Conseguimos. Meus parabéns. Obrigado. Para você também. Parece que finalmente vai colocar aquela fantasia de Papai Noel, né? Ah, sim. Parece que sim. E você está pronta para a segunda rodada, ou Mamãe Noel? Segunda rodada? Ah, Leon. Eu já estou escolhendo o restaurante em que você vai me levar quando a minha cidade vencer. Hum, um filé que você vai me pagar vai estar uma delícia. Hum, isso é o que veremos. Sim, nós veremos. Hum. Boa sorte. Você vai precisar. Prefeitura de East Riverton. Bom, já organizamos os jogos, a comida e os prêmios da rifa. É o bastante para a segunda rodada? Nós já estamos usando todos os cômodos da prefeitura, incluindo esse. É o bastante. Acho que precisamos criar mais atmosfera. E o quarteto de cortas do ano passado? Não, eles já tinham compromisso. Que pena. Onde eles vão tocar? Ah, ah... Oi? Isso importa. Nós temos uma atração incrível para a nossa feirinha. É, eles vão tocar em West Riverton, não vão? Não. Olha, eu acho que devemos nos concentrar na nossa feirinha e não vamos nos distrair. É isso que ele faz. Ele age todo inocente. Ah, eu não roubei seus sinos. Aí tenta ficar com a vantagem. Tá bom, tá. Mas não tem nada que você possa fazer a respeito. Isso é o que nós veremos. Ai. Como podemos ajudar na segunda rodada? Eu acho que... Acho que está tudo indo bem. Eu... Usei todos os enfeitos que cabiam aqui dentro. Agendamos com os músicos. Eu vou ler uma visita de São Nicolau. E o Frank e o Justin estão no comando do Show de Luzes. Sabe, eu acho que temos chance de passar para a última rodada esse ano. E isso não acontece desde nunca. Ah, obrigado por me lembrar, pai. Eu não quis dizer nada com isso. Estou fazendo um ótimo trabalho. Ele tem razão. Você é tão dedicado a essa cidade. Eu tento ser. Anny, por favor. Podemos ser seus pais, mas não somos a sua única família. Todos em West Riverton são sua família. E você sempre nos coloca em primeiro lugar. Ah, acha mesmo isso? Por isso você é um grande prefeito. Obrigado. Cafeteria de Riverton Você fez de novo. Oi pra você também. O que eu fiz de novo? Você roubou uma das nossas ideias. A Kendall achou aqueles sinos na internet. Não, não os sinos. Você agendou com o quarteto de cordas que usamos no nosso concurso do ano passado? Ah, sim. Eu agendei. Você é... Você é inacreditável. Eu não roubei. Eles não tinham compromisso, então achei que você ia fazer outra coisa. Eu deveria estar surpreso. Tá legal. Já deu. Vocês dois, venham comigo. Vamos. O que é isso? Vocês dois têm que resolver isso de uma vez por todas. Eu pensei que você fosse a suíça. Ah, querida. Nem os suíços aguentariam vocês dois. Essa coisa de sorrindo por fora é só fachada para esconder o que realmente sentem. Isso já foi longe demais. Resolvam. Eu... Isso é ridículo. Você e eu estamos bem. Não precisamos resolver nada. Mas tá bom. É claro que nunca vamos concordar em nada. Concordo totalmente. Tá trancada. Não tá trancada. É, tá trancada. Foi o que eu disse. Ela quer saber. Maureen, abre aí. Oi. Já sei. Eu vou ligar pra ela. Não tem sinal. O meu também não. Maureen, qual é? Quanto tempo vamos deixar eles trancados? Bom, o Justin tá com o Frank hoje à noite, então eles podem ficar um pouco. Bom, o que foi preciso pra eles fazerem uma trégua. Valeu, Maureen. Uhum. Cruzem os dedos. É, eu aviso no que deu. A gente merecia isso. Você merecia. Desculpa. É que às vezes eu não posso evitar. Olha, o Justin acha que somos amigos. O que acha disso? Isso pode acontecer um dia? Coisas estranhas acontecem. Eu não consigo lembrar nada de cabeça agora, mas... Tá bom. Então vamos fingir só um pouquinho que somos amigos. Tá. Amigo? Nós temos tempo. Sobre o que quer falar? Sabe, tava pensando... Você já sentiu que o seu trabalho atrapalha a sua vida? O tempo todo. Eu não tô falando das coisas pequenas, tipo... Sempre comer em restaurante, porque não temos tempo de preparar uma refeição de verdade. Quero dizer as coisas grandes, as importantes. Como chegou a essa conclusão? Foi uma coisa que a minha mãe falou. Ela disse que eu sempre coloco a cidade em primeiro lugar, então eu acabo sempre em segundo. Ou terceiro. Eu não sinto que eu perdi nada, mas ultimamente eu tenho pensado... Eu tenho me perguntado se faltou alguma coisa. Não faz sentido, né? Faz. Faz, faz sim. Como se às vezes... Você sentisse que não aproveitou um pouco da sua felicidade. Ainda estão aqui? Eu esqueci que essa porta... Vai, só acontece quando ela é trancada por fora. Digam pra mim, nós temos a paz? Não. Temos dores nas costas. Torcicolos. É? Não devia ser surpresa. Algumas horas não compensam as décadas que vocês passaram não gostando um do outro. Só não concordamos em algumas coisas. Só somos duas pessoas muito diferentes, Maureen. Vocês estão brincando, né? Vocês dois são tão parecidos que às vezes eu tenho dificuldade de diferenciar. Vocês fazem ideia do que podiam ter feito nas últimas décadas se trabalhassem juntos em vez de um contra o outro? Nós dissemos que não espiaremos um ao outro. Sim, dissemos. Mas... Tô te ouvindo. Nunca dissemos nada sobre não espionar outras cidades. Não. Bem-vindo ao Dover Lake Park. A gente não devia estar aqui. Por quê? Dover Lake é a nossa maior rival, eles já ganharam quatro vezes. Eu quis dizer que não dá pra ver nada daqui. Ah, sabia que a gente devia ter trazido binóculos. Ninguém acreditaria na história de observação de pássaros em dezembro. Bom, é que nem todos voam pro sul. Ficaria muito óbvio. Disse a mulher que trouxe jornais de cinco meses atrás. Você viu a matéria sobre o 4 de julho? Primeira página. Ai, eu só achei isso. Ai, acho que virou a gente. Tá legal, fica calmo. Tá tudo bem. Foi uma ótima ideia pedir pro pessoal do coro distribuir biscoitos de Natal caseiros na feirinha. Temos voluntários suficientes pra fazer a quantidade necessária? Temos só alguns dias pra fazer tudo. Eu acho que vamos ter tantos biscoitos que vamos ter que comer até o próximo Natal. Eu não quero que falte nada. Nada pode dar errado. Tenho certeza de que Dover Lake não tá de brincadeira nem o West Riverton. Não tinha dito que você e o Liam combinaram cessar fogo? É instável. As hostilidades podem surgir a qualquer momento. Mas, por enquanto, estão se dando bem. Por enquanto. Eu nunca achei que ele fosse um cara mau. Mas acho que só agora eu comecei a ver esse lado de mocinho dele. A gente tem muito mais em comum do que eu imaginava. Mais em comum, tipo, com o trabalho ou algo mais do que isso? Pode parar com isso, mocinho. Não tô nem um pouco interessada nele dessa forma. Tem certeza? Tenho 100% de certeza. Tenho 99% de certeza. Mas e esse 1% aí? É porque faltam menos de duas semanas pro Natal. O espírito natalino tá no ar. O romance da época. E não todas as coisas que vocês têm em comum? Não é tanto assim. Crescemos na mesma cidade, fizemos muitas coisas juntos quando éramos crianças, como o conselho estudantil e o clube de debate. Estudamos a mesma coisa na faculdade. Nós dois somos prefeitos. O que mais teria? Mas não significa que somos parecidos. Claro. Nós não somos parecidos. Tenho 98% de certeza. Tá bom, então espera um pouco. A Maureen trancou vocês em um depósito. Eu acho que ela pensou que estava ajudando. E ajudou? Talvez um pouco. Sarah e eu temos muita história. É, eu sei que tem. Eu vi tudo de camarote. Mas eu acho que curtem demais a rivalidade de vocês pra desistir. Pode apostar que ela me impede de ser complacente. Sabe, eu e a Sarah começamos com um lance de opostos, se atraem. Mas não deu certo porque percebemos como a gente era diferente. Então faz sentido vocês se darem bem por serem tão parecidos. Mas vocês estavam apaixonados. Na maior parte do tempo a gente mal se tolera na política. E o meu relacionamento com a Sarah é completamente diferente. Quer saber? Talvez não devesse ser. Olha, você sabe que eu tô com a Linda agora. E a gente... A gente combina. Na verdade, eu vou escolher um anel de noivado hoje mais tarde. Sério? Meus, parabéns. Valeu. Legal. Sei lá, ela é a peça do quebra-cabeça que faltava e que eu tava procurando. Talvez a Sarah seja a sua. Eu juro que é biscoito de gengibre. Eu acho que é só cheiro de especiarias. Não, é biscoito de gengibre, meu amigo. Ahá! Eu sabia que você tava fazendo biscoito de Natal. Eu posso ajudar? Lição de espanhol primeiro. Assar biscoitos depois. Tá bom. Mas se Ishi e Riverton não chegar a última rodada porque você precisava de mais ajuda, eu vou dizer, eu te avisei. Tá. Contanto que faça isso em espanhol. Ah, adeus, prefeito Clark. Até mais, Justin. Ele é um bom garoto. É, acho que vou ficar com ele. Quer uma ajuda? Devíamos trabalhar nesse lance novo de amizade, lembra? Tá certo. Ah, você é bom com o cortador de biscoitos? Ah, sou. Claro. Obrigada por trazer o Justin pra casa. O Frank ligou e explicou. Parece que vai comprar um anel de noivado pra Linda. É, ele me contou. Então, é importante. Como é que você está? Bem. Até que, bem, o Frank e eu começamos como amigos e terminamos como amigos e um quer que o outro seja feliz. A Linda é incrível. O Justin ama ela. Mas? Mas, às vezes, eu esqueço que nem tudo é uma competição. Ah, você está com alguém? Ah, me desculpe. Isso é, isso é muito pessoal. Eu... Não, não tem problema. Eu não estou com ninguém. Eu tenho um trabalho em tempo integral. Sou mãe em tempo integral. Não tenho tempo pra namorar. E você? Estava saindo com aquela enfermeira, a Jill? Ah, é que... É que ela... Ela queria ficar mais perto da família dela na Pensilvânia. Ela me convidou pra ir com ela, mas... O Steve Riverton precisa de você. Assim como o Steve Riverton, precisa de você. Acho que precisamos de mais ajuda. Ok. Eu vou liberar o Justin da lição de casa. Isso. Ótimo. Atenção, senhoras e senhores. Isto. É um biscoito de Natal. Nada mal. Nada mal? Qual é? Então, me mostra o seu. Anda. Isso. É uma obra de arte natalina. Qual é? O meu é muito melhor. O que? Justin, o que você acha? Eu? Eu acho que o meu biscoito é o melhor. Ah, meu Deus. Ele é mesmo o seu filho, né? É. Hum! Hum! Prefeitura de Isto e Riverton. Feirinha Natalina hoje. We wish you a Merry Christmas! We wish you a Merry Christmas! We wish you a Merry Christmas! Our happy new year! Esse é pra você. Oh, meu querido. Feliz Natal. Sim. Isso. Você veio? É que eu sou muito bom no jogo de acertar as argolas nas renas. Tá parecendo um desafio. Tá parecendo a aceitação de um desafio. Vai na frente. Eu vou em... Um minuto. Tá. Vou ficar esperando. Ah, ele tá aí. Então... A certeza já caiu pra menos de 90%? Você não devia estar falando com o John e explicar por que ele devia fazer o centro de distribuição aqui? Ah, então... Você andou treinando? Só um pouco. Ah, tá. Sabe... É a minha primeira vez. Ah, é? É. É só jogar? Só jogar, vai. Pode jogar. Ah. Muito bom. Oh! Ah! Você precisa provar meus macarons. Ah, obrigado. São deliciosos. Ah, tá. Espero que goste. Você quer um? Ah! Desculpa. Ai, meu Deus. Caramba, hein? Nossa. Prefeitura de West Rivertown. Feliz Natal. Ho, ho, ho. Feliz Natal. Não começa. Por aqui, senhora prefeita. Ho, ho, ho. Obrigada, Papai Noel. Meu jovem. Cuidado onde pisa. Nossa, que blusa linda. Parece uma bengala doce. Feliz Natal. Você tem alguma ideia do que eu posso te trazer no Natal desse ano? Boa noite. Olá, Papai Noel. Olá. O que você gostaria de Natal, mocinha? Vejamos. Tem uma pequena competição de Natal que eu gostaria de vencer. Ho, 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 ho. Feliz Natal. Feliz Natal. Olha que pessoal bonito. É um prazer recebê-los aqui. Querem ouvir uma história? Sim. Que maravilha. Tudo bem. Era véspera de Natal e nada na casa se movia. Nenhuma criatura, nem mesmo um camundongo. As meias com cuidado foram penduradas na lareira, na esperança de que São Nicolau logo chegasse. As crianças aconchegadas quentinhas em suas camas, enquanto rosquinhas de Natal dançavam em seus sonhos. Strafford Candle Company. Bom dia a todos e bem-vindos a Strafford Candle Company. Meu nome é John Gibson e eu estou aqui para anunciar os finalistas da nossa 50ª competição anual do Espírito Natalino de New Hampshire. As três cidades que avançarem para a final vão enfrentar o maior desafio até o momento. Criar uma reunião que mostre o que o Natal realmente significa para esta cidade. Vou anunciar a vencedora em 23 de dezembro. Tudo bem? Sem mais delongas. Vamos lá? Obrigado. Legal. E por último, mas não menos importante, o West Riverton. Conseguimos. Conseguimos. Isso foi perfeito. Eu amei isso. Maravilha. Que demais. Meus parabéns. Obrigada. Para você também. Você mereceu muito. Bom, você também. Mas eu ainda vou ganhar. Por acaso, mencionei o tamanho do filé que vai me pagar no nosso jantar? Cafeteria de Riverton. A gente devia ter planejado com antecedência a última rodada. A gente só tem cinco dias para criar uma reunião que mostre o que o Natal significa para a comunidade. Bom, nós nunca chegamos tão longe. Nós temos que ver o que os nossos rivais vão fazer antes de decidir o que nós vamos fazer. Dover Lake ganhou várias vezes. Eles sempre fazem uma coisa incrível. Um espetáculo. E o que este Riverton fez no ano passado quando chegaram na última rodada? Ah, o desfile pela avenida principal foi tão divertido. Vamos fazer isso? Ah, não, não, não. Não. Temos que ter a nossa própria ideia. Além disso, se a Sarah descobrir que pegamos uma das ideias dela... Não, não. É. Seja lá o que fizermos, tem que ficar a cara de West Riverton. Uma coisa que realmente mostra quem somos como uma comunidade, todo mundo na cidade tem que participar também. Eu queria saber o que East Riverton vai fazer. É. Talvez você devesse falar com a Sarah. Tem ideia do que fazer na última rodada? Não. E você? Também não. A gente ia fazer um... Eu não devia te contar, mas... Ah, e daí não vamos fazer mesmo? A gente ia iluminar uma árvore enorme. Ah, até que é legal. Exatamente. Legal, não decisivo. Então, agora estamos tentando resolver o que fazer em cinco dias. Mas será que a gente pode conversar sobre isso? Ainda estamos competindo. Eu sei, mas eu quero dividir isso com você. Não fica se achando por causa disso. Não, eu não vou. Não. Eu também gosto de falar com você. Sabe, a Kendall é ótima. Eu adoro trabalhar com ela, mas... Eu acho que ela não me entende como... Não como você. Eu entendo. O Yale é o melhor chefe de gabinete, mas até ele sabe quando eu preciso demais. Ele tinha sugerido que eu falasse com você quando você me mandou a mensagem. A Kendall me pediu a mesma coisa. Será que... Acha que eles estão tentando nos juntar? Não. 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 Então, o que vamos fazer na última rodada? Bom, é... Primeiro eu acho que precisamos pedir para Kendall e para o Yale descobrir o que a outra cidade vai fazer. Tá. Restaurante Pizza Pasta Prontinho. Espero que gostem. Obrigado, Enzo. Talvez seja melhor trazer mais. Descobriram o que o Dover Lake vai fazer? Aham. Um show de fogos de artifício. Ah, nem é tanta coisa assim. Só que não são só fogos de artifício. Nem os filmes de super-heróis têm tantos efeitos especiais. Oh. Como é que vamos competir com isso? Nós não podemos. Vamos levar a vela, o prêmio em dinheiro... E o centro de distribuição também. Vou preparar outra pizza. Sabe, talvez tenha sido um erro cancelar a árvore de Natal. Tenho que desistir da ideia da árvore, né? A menos que ela dispare fogos de artifício, sim. A gente não precisa disso. Por quê? Porque é como você disse, prefeito Clark. O importante no Natal não é o maior ou o mais chique. Às vezes são as pequenas coisas que fazem a diferença. É. As pequenas coisas. É isso que importa. Se Dover Lake faz algo grande... Fazemos uma coisa menor, mais pessoal. Uma coisa sentimental, do qual todos podemos participar, em vez de ficarem sentados ali, olhando para o céu. De repente, um jantar com amigos e vizinhos. Uma ceia de Natal. Comunitária. Cada um leva um prato. Pessoal. Tipo... A comunidade toda se reunindo para dividir seus pratos favoritos e cantar canções de Natal. Leanne, Sarah. Pessoal. Isso é espírito de Natal. É brilhante. É isso que temos que fazer. Pessoal, vocês sabem que estão competindo um contra o outro, né? Não dá para os dois fazerem ceias de Natal. Por que não podemos? Cada cidade vai fazer a sua própria ceia de Natal na sua própria prefeitura. Os jurados vão a uma... Aí vamos fazer uma caminhada à luz de velas até a outra prefeitura. E aí vamos encerrar a noite com as duas cidades juntas. Como deveria ser. Cada cidade vai fazer sua própria decoração e suas próprias atrações. Cada cidade fará sua própria comida. Será um grande banquete, onde todo mundo pode levar seu prato preferido e dividir. Então um pode ir ao jantar do outro? Ah, espero que sim, porque eu sou bom de garfo. É claro que podem. Vai ser legal todo mundo transitar por East e West e Riverton. Eu vou tomar chocolate quente na Catherine. Eu vou fazer uma garrafa térmica extra só para você. Maravilha, obrigada, Catherine. Assim vamos competir, mas também vamos mostrar que podemos trabalhar juntos. Porque afinal de contas, esse é o verdadeiro espírito natalino. Então é isso? Alguma pergunta? Sim. Ah, que cidade eu vou ajudar? As duas. Ah, legal. Ok, pessoal. Mãos à obra? Sim. Eu não vejo horas. East e Riverton, jantar da última rodada da competição amanhã. Peraí, peraí. Você já começou a colocar suas mesas? Nós mal começamos a decorar. Vamos começar a decorar? Bom, é... Ei, vocês dois. Venham aqui. Então, o Yeo e eu estávamos pensando em vez de só dividir a comida, dá para dividir as receitas também. Tipo essa aqui, do biscoito de gengibre da minha mãe, que ela faz todos os anos. E a minha é da calda de bordo do presunto de Natal que eu vou fazer. Todo mundo pode deixar uma receita e se alguém gostar de alguma coisa, pode pegar o cartão e fazer para a sua família. Eu achei brilhante. Eu também, sabe? Eu amei. É tão bom ver vocês dois finalmente trabalhando juntos. Eu concordo. Tá legal. Olha só, um dos meus fornos quebrou. Ah. Tá legal. Precisamos de um plano. O Frank pode consertar. Ah, que bom. E, Lian, eu mando meu pessoal para ajudar com suas mesas. Maravilha. E quando a gente terminar, eu posso mandar parte do meu pessoal para ajudar na decoração. Fantástico. Viram? É isso que podemos fazer quando a gente parar com essa história de rivalidade. Exatamente. É. Mãos à obra. Desculpa, Demora. Sei que está ocupado. Justin, não se preocupa com isso. Eu falei que eu ia te ajudar a achar um presente para sua mãe e é isso que nós vamos fazer. Mas o Natal já está quase aí. Quer saber? Talvez seja essa a nossa abordagem que esteja errada. O que te faz pensar na sua mãe? Ah, como assim? Bom, às vezes eu estou no trabalho ou na cidade e acontece alguma coisa e eu penso na minha mãe. Pode ser um som ou um cheiro. Sempre acontece com chocolate quente. Mas o que te faz pensar na sua mãe? Canções de Natal. Ela está sempre cantarolando ou cantando canções de Natal. Nem precisa ser na época do Natal. Entendi. Eu tive uma ideia. Vem. Uma música de Natal também te faz pensar na minha mãe? Não, na verdade não. Então, o que faz? Ah, vejamos. É que quando eu estou no trabalho e tenho que tomar uma decisão importante, às vezes eu me pergunto o que sua mãe faria. Que legal. Eu me lembro de que você disse que quando eu era presidente de turma, a minha mãe sempre te incentivava a dar o seu melhor. E eu acho que ainda é assim. Ah, você tem razão. Está aí. Aonde a gente vai? Bem ali. Loja de discos Granite. Aberta. Prefeitura de East Riverton. Oi, querido. Por que esse sorriso? Ah, nada. O papai me pediu para dar uma passada e avisar que eu vou ficar na casa dele hoje à noite, já que você vai trabalhar até tarde. Tá bom. Como vão as coisas em West Riverton? Ah, vão bem, eu acho. O prefeito Clark disse que estava muito confiante com tudo que conseguimos fazer. Mas, quando ele falou, tinha uma veia saltada na testa dele. Igual você quando eu não arrumo meu quarto. Tá legal. Daqui a pouco vou ver como ele está. Só preciso terminar minhas compras de Natal. Mas o Natal é daqui a quatro dias. Eu sei, eu me atrasei por causa do trabalho e da competição e tudo mais. Mas não se preocupe, os seus presentes eu comprei há semanas. Só não comprei para uns amigos e colegas de trabalho. Ah, eu posso te ajudar com isso. Então, do que se lembra quando pensa neles? Como assim do que eu me lembro? É, tipo, para quem é o presente? Bom, eu estava procurando alguma coisa para o Liam. Tá legal. Então, do que se lembra quando pensa nele? Quando você souber, vai achar o presente perfeito para ele. Como você ficou tão inteligente, hein? Jantar da competição do Espírito Natalino Que bom, todos se viraram. Ela fez isso mesmo? Tudo bem? Você está... Está linda? É... Muito festiva. Obrigada. Você... Também. Está... Muito festivo. Obrigado. Eu só... Queria saber como é que você está. Está tudo bem? Está sim. As pessoas já estão chegando e os jurados devem chegar logo. Eu acho. E você? Ah, sim. Está tudo bem. Tudo bem mesmo? Sim, eu estou bem. É que... Você se lembra de quando nós falamos sobre deixar o trabalho atrapalhar? Sim, lembro. É que essas últimas semanas foram incríveis. Eu me diverti muito nos últimos dias trabalhando com o Steve Riverton. É, eu... Eu concordo. Eu também me diverti com... Por o Steve Riverton. E amanhã... A competição terá terminado. O que nós vamos fazer? Voltar... Para os nossos empregos, nossas... Nossas vidas e nunca mais... Vamos nos ver de novo? Sarah, o John chegou. Eu tenho que ir. Coisa de prefeita. Sarah. É... Ganhando ou perdendo, nós temos que ficar... muito orgulhosos... do que nós fizemos. É, nós temos. Oi, Sarah. Oi, John. Que bom que você veio. Eu que agradeço. Obrigada pela presença. Jantar da competição do Espírito Natalino. Olha só, que legal. Eu adoro isso também. Já espiou muito aqui. Prefeitura de West Riverton. Eu quero te agradecer muito a toda a gente. Muito obrigada. Eu quero te agradecer. Eu quero te agradecer. Eu vou te agradecer. Eu quero te agradecer. Eu quero te agradecer. Vocês são de verdade. Eu quero te agradecer. Ficamos muito felizes por participarem da nossa comunidade no Natal. E falando em comunidade, não teríamos feito este jantar sem o prefeito Clark e os amigos de West Riverton. Ah, obrigado. Obrigado, prefeita Reed. Sabe, as nossas duas cidades finalmente se uniram para mostrar que o importante no Natal é compartilhar. E eu não consigo pensar num jeito melhor de comemorar as festas do que com todos vocês. Tem muita comida lá dentro. Por favor, eu espero que estejam com fome. Vamos entrando e um Feliz Natal para todos. Obrigado. Feliz Natal. Feliz Natal. Por favor, vamos entrar. Feliz Natal. Adorei. Eu acho que ficou bem legal. Cafeteria Riverton Você está sentado no lado de East Riverton. Só queria saber como é a vista daqui. Cadê a Maureen? Ah, ela ficou três dias fazendo bolos de frutas. Eu mandei ela para casa e disse que eu fechava. É isso que eu chamo de prefeito. Igualmente. Não saímos bem hoje, hein? É, todo mundo se saiu. É. Acha que temos chance? Hum, no Overlake tinha fogos de artifício. É, mas não parece muito natalino. É, só que eles formavam uma rena voadora cruzando o céu. Ah, eu quero muito vencer. Eu sei, eu também. Sabe, se a gente não vencer, eu espero que vocês vençam. Oh, e se a gente não vencer? Ah, o que eu estou dizendo? Nós vamos vencer. Com certeza. Bom, enfim, espero que vocês vençam. E se o Overlake vencer? Bom, aí talvez esteja na hora de outra pessoa assumir o controle. O quê? O quê? Você adora ser prefeita. Qual é? É, você também. Mas eu não sei por mais quanto tempo vamos ver a vida passar sem aproveitá-la. A vista daqui não é nada mal. Eu ia dizer a mesma coisa. Eu vou ver você amanhã? Claro. Claro que você vai me ver. Tá. Prefeitura. O John não disse nada? Só disse que queria nos ver. Sabe o que ele quer? Eu não sei. O resultado já era para ter saído. Talvez ele venha dizer que um de nós venceu? Ou que perdemos. Não, eu acho que não. John, oi. Bom dia. Oi, John. Oi, desculpe pela reunião de última hora. Nós temos um pequeno probleminha. Ah, mas que tipo de probleminha? Nos 50 anos da competição do espírito natalino, isso nunca aconteceu. Ah, o que aconteceu? Nós temos três jurados. Um votou em Doverlake, um votou em West Riverton e outro votou em East Riverton. Deu empate? E o que acontece agora? Bom, em caso de empate, uma pessoa deve votar em um dos finalistas. Quem? Eu mesmo. Prefeitura de East Riverton. Sarah Reed, prefeita. Muito bem. John Gibson, desculpe só enviar isso agora. É uma foto linda de vocês dois. E aí, pode ligar para o John Gibson, por favor? John Gibson, desculpe, enviaria isso agora. É uma foto linda de vocês dois. Oi, John. É o prefeito Leon Clark. Você tem um minuto? Cafeteria de Huberton. Por favor, obrigado por ter vindo. Tudo bem. É... Eu queria te dizer que eu liguei para o John e pedir para você vir aqui para dizer que eu preciso que confie em mim. É, nós não temos um grande histórico de confiança. É. Eu também falei com o John. É mesmo? É, eu prometi a ele que a nossa conversa seria particular. Você vai ter que confiar em mim quando eu digo que fiz o que achei melhor. para todos. Você... pressionou ele sobre a competição, sobre receber o... centro de distribuição também? Sim. Sarah... Você também fez isso? Fiz, mas eu... só estava tentando... Estava... tentando... o quê? Eu... O que vamos fazer se nem confiamos que o outro vai fazer a coisa certa? Eu não sei. Ah... 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 Boa sorte amanhã. Tá. Boa sorte pra você também. Justin? Por que você está limpando a minha calçada? Bom, sabe aquela história que você me contou que... quando neve na praça da cidade... vocês tiram a sorte pra decidir quem vai limpar? Sei. Então, quando eu levantei hoje de manhã e vi tudo isso... eu lembrei de você. É seu presente de Natal. Meu... É muita gentileza sua, Justin, mas você... não tinha que fazer isso. É sério. Bom, se eu tivesse que fazer isso, não seria um presente. Não. Não, eu acho que não. É como você disse na noite da ceia de Natal. As festas são o momento pra dividir. E eu tô dividindo a nossa nova pá de neve com você. Foi muito legal da sua parte. Muito obrigado mesmo, Justin. Feliz Natal, prefeito Clark. Senhor Clark? Feliz Natal. Feliz Natal, Justin. Bom garoto. É. Me lembra um pouco você. É mesmo? Uhum. Parar na véspera de Natal pra vir aqui limpar a neve? Um dia ele vai ser um bom prefeito. É. Bom. Talvez ele possa vencer a competição do espírito natalino. Lien. Hum? Nem sempre vence quem chega em primeiro lugar. Ah, pai. Eu acho que não é exatamente assim. Sabe, você e a mamãe sempre incentivaram o meu lado competitivo. Só no que achamos que era importante pra você. Tem algo que signifique mais do que essa competição? Tem. Mas eu não sei se ela sente o mesmo. Só há um jeito de descobrir. Ah, você tá meio quieta. Tá preocupada com a competição? Não. Se o West Riverton vencer, vou ficar feliz. Tá bom. O que tá acontecendo? O que você fez com a Sarah? Acho que finalmente entendi que essa rivalidade toda com eles foi uma grande perda de tempo. Pense em tudo o que podíamos fazer juntos. Bom. Nunca é tarde demais. Acho que pode ser sim. O quê? Vão voltar a ser rivais de novo? Não. Só acho que talvez seja a hora de ver se alguém pode fazer o trabalho melhor do que eu. O quê? Você falando sobre não concorrer à reeleição? É que tem muito mais pra se fazer. E esse trabalho só atrapalha. Atrapalhou a gente. Olha, foi... Muito mais do que isso. Não foi culpa sua não ter dado certo entre a gente. Obrigada por dizer isso. Não me entenda mal. Eu tô feliz que somos amigos e que você tem a linda, mas... Eu disse a um amigo que... Às vezes eu sinto que eu não tô curtindo toda a felicidade que eu poderia. Como se eu não estivesse aproveitando tudo. Eu não quero mais fazer isso. Então não faça. Seria bom se fosse fácil. Eu não tô dizendo que é fácil. Eu só tô dizendo... Faço uma coisa de cada vez. Sabe? Olhando pra trás, pras últimas semanas, o que você acha que você não aproveitou? Aquele... Desejo de Natal que você não fez. E eu acho melhor você ver o que é. O John Gibson já tomou uma decisão. Tá legal. Tá na hora do show. Prefeitura de East Riverton. Oi. Oi. O John ainda não chegou? Ainda não. Eu vou esperar aqui fora. Não, de jeito nenhum. Entra. Eu tenho... Sabe, eu queria... Desculpe, pode falar. Não, pode falar. Não, fala você. Não, fala você. Não, fala você. Por favor. Vamos ter que decidir na sorte. Tá bom, então eu falo. Ontem à noite, quando a gente falou sobre confiar um no outro, eu preciso que você saiba que eu confio em você. Confio em você pra me ajudar a fazer a coisa certa. Você tem feito isso desde sempre. Você me torna uma pessoa melhor. Nem sempre gosto disso, mas eu preciso... Eu preciso de você. Preciso de você. Você fez de novo. O que que eu fiz? Você roubou a minha ideia. Toque, toque. Posso entrar? É claro. Oi, John. Oi. Leanne, Sarah. Feliz Natal pra vocês dois. Ah, Feliz Natal pra você também, John. Bom, eu acho que vocês dois sabem por que eu tô aqui. Ah, você se decidiu? Sim. Eu levei em consideração o que vocês dois disseram e no final foi uma decisão difícil. Ah. Sarah, Leanne, Sr. Gibson, não vão acreditar no que tá acontecendo. Isso pode esperar, o John e a... Não. Vocês têm que ver isso. Vem, é lá fora. Anda. Tá bom, tá bom. Senhores, vamos lá. Vem. Emocionante. Ai, meu Deus. Uau. Eu não entendi. O que que é isso? Uma comemoração. Mas a gente ainda não sabe quem ganhou. Eles não ligam. A gente começou a receber ligações essa tarde. Todo mundo queria vir e... Passar o Natal junto, como uma comunidade. Uma só comunidade. Aqui. Na praça que a gente divide. Liam, Sarah, acho que tá na hora de fazer o meu anúncio. Com licença. Você primeiro. Tá bom. Oi, pessoal. Oi. Tudo bom? Com licença. Oi. Oi, como vai, Sr. John? Tudo bom com vocês? Dá licença. É um prazer revê-los. É. Legal. Tá legal. Tá legal. Pessoal, olha, isso é... É... Nós... Nós estamos muito emocionados. É, é. John Gibson, da Stratford Candle Company, vai anunciar o vencedor da competição do espírito natalino. Obrigado. Obrigado, obrigado. Senhoras e senhores, Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. Eu refleti bastante sobre em quem devia votar. Eu ouvi alguns argumentos muito persuasivos dos seus prefeitos. O Liam me disse que ele achava que East Riverton merecia vencer. Nossa. E a Sarah me disse que ela achava que West Riverton devia vencer. Nossa. Você disse isso? Muito legal. No final, minha decisão foi simples. Eu decidi votar em Riverton. Como assim? Desculpa, pode dividir? Eu não sei. Tá, eu votei em East Riverton e West Riverton. Então, ainda é um empate. Eu tomei a liberdade de... Você pode mencionar isso aqui? Ah, sim. Pode coxar. Isso. Ai, meu Deus. Pulo de frutas Riverton. Sem East ou West, só Riverton. Exato. Qualquer comunidade que pode se reunir e trabalhar juntas tão bem quanto esta, merece ser o local do nosso novo e maravilhoso centro de distribuição. Legal. Meu Deus. Deus, parabéns, Riverton. Muito obrigado. Deus, parabéns. Obrigada, John. Que maravilha. A gente consegue? É. Uau. Uma cidade de novo. A gente consegue? A gente fez tudo isso. Quer dizer, tivemos muita ajuda. Mas conseguimos. Juntos. Você vai ser o grande prefeito para Riverton? Eu? Não, não, não. Tem que ser você. Ah, não. Não, eu devia renunciar e você devia assumir o caso. Mas você merece. Não, eu não vou fazer isso. Eu acho que a gente... Devia deixar as pessoas decidir. Sabe, eu acho que talvez fosse melhor mesmo. É. O que você acha? Será que eles vão apoiar a reunião das cidades? Eu acho que podemos convencer eles. É claro que podemos. Podemos fazer qualquer coisa. Juntos. É. Feliz Natal, Liam. Feliz Natal, Sarah. É isso, gente. Obrigado. Que ótimo. Deus, parabéns. Feliz Natal. Feliz Natal. Obrigado. Feliz Natal. Feliz Natal.